Tem muita gente que chega no sucesso através também de polêmica, né? Que é algo que eu não curto. Mas é uma opinião minha. Mas tem gente que cria polêmica. Ah, tá muito parada aqui, baixou os views, vamos dar o cacete aqui. Ah, tu disse criar polêmica dela mesmo assim, dos outros. Eu até suguei com isso ontem, eu falei, pô, Dudu. Ah, foi hoje. Eu fui furar um negócio que a gente se mudou, minha empresa do meu marido se mudou. Eu fui furar um negócio, queria furar com a furadeira um negócio lá no banheiro. Ele falou, tu tá maluca? Vai furar aí, tem um cano, cara, vai estourar. Aí, quer viralizar no TikTok. Ele assim, meu Deus, Dudu, era disso que eu tava precisando pra minha carreira de lanchar? Viralizar com um vídeo desse? Tipo, tem pessoas que fazem isso e tudo bem. Eu também já fiz loucuras pelo humor. Coisas que as pessoas não fariam. Mas é porque eu amo o que eu faço. E tá bom, tá bem. Se o outro quer viralizar, corneando fulana, batendo ciclana, também tem que a gente ter a ver com isso. Ah, tu acha que eles fazem propósito? Ah, sério. Não dessa história aí da Luísa Sonza, que saiu pra mim. Por dinheiro nenhum, o cara ia se queimar nacionalmente, né? Eu não peguei muito o que aconteceu. Dizem que ela fez um álbum todo pensado. No Chico Moeda? Em ser corna. É isso que eles tão dizendo, entendeu? Pra ela poder lançar as músicas, lançar o álbum e raipar. Agora me diz tu. Tu és o Chico. Eu sou a Luísa. Ó o seguinte, ó, Chico. Eu vou te dar dois milhões de reais. Sei lá quanto. Poder oferecer mais. Tu topa de ser odiado. Quem vai fazer isso, mano? O cara perdeu o Instagram de tanto hater. Sério? Caiu o Instagram, caiu o WhatsApp, caiu tudo. Entendeu? O pessoal, às vezes, eu acho que vai além. Vai além. A imaginação vai além. Mais dois milhões? Mas ele já é rico. Ah, é. Ah, tá. Entendeu? Ele já tem tudo. O pai dele emprestou cem milhões de reais pra ele investir não sei aonde. Ah, não. O teu pai empresta cem milhões de reais. Maluco. O teu pai tá pedindo cem mil. Ah, cem mil. Não é cem milhões. Cem mil. O teu pai empresta cem mil pra ti? Não. Ah, quem empresta cem mil hoje em dia? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Já vem da família abastada. Agora vem pra cá que o cara ia entrar nessa treta aí. Dá muita exposição, né?